Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Medi o dedo no olho pra chorar Mas por dentro querendo rir Ai foi o suficiente Que eu sofri feito maluco por você Que na madruga eu não parava de ligar Cadê mão de mão no chão? Quero ver a melhor sensação Foi ver que nem doeu Que eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E perguntar Vem, vem Isso é uma ação de outro mundo Quase que eu pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Medi o dedo no olho pra chorar Mas por dentro querendo rir Ai foi o suficiente Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Olha a costinha do Matheus e Calan A melhor sensação Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu Esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Só vocês, só vocês Eu tenho que ouvir Um, dois, três A melhor sensação que eu já senti Foi ver Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o que foi Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque eu tô feliz